É bom, dá para ver o... Aí, ô... Eita, do meu filho... Meu Deus... Será que esse filho queria, hein? Fico quieto, filho de um arco. É bom, dá para ver o... Aí, ô... Eita, do meu filho... Meu Deus... Será que esse filho queria, hein? Fico quieto, filho de um arco. É bom, dá para ver o... Aí, ô... Eita, do meu filho... Meu Deus... Será que esse filho queria, hein? Fico quieto, filho de um arco. É bom, dá para ver o... Aí, ô... Eita, do meu filho... Meu Deus... Será que esse filho queria, hein? Fico quieto, filho de um arco. É bom, dá para ver o... Aí, ô... Ó... É bom, dá para ver o rock e calma.